Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado então a última atualização massiva aqui da temporada e também do capítulo, né? Enfim, nesse vídeo vou estar comentando assuntos e novidades aqui da atualização. Lembrando que primeiro eu já quero falar do evento final, a gente sabe o que vai acontecer. Na atualização de hoje, muitos arquivos do evento estão protegidos pela Epic, né? Pra nada ser vazado e tudo, mas algumas coisas não, né? Então fique ligado porque nas próximas horas pode ter sim algum tipo de vazamento no Twitter principalmente, mas eu não acho que vai ser grande coisa, tá? O que pode ser vazado na minha opinião vai ser áudios, né? Coisas assim. E mesmo assim acho que eu não vou mostrar pra vocês, né? Se for alguma coisa muito, muito reveladora aí porque eu não quero estragar, né? A surpresa do evento, né? A gente sabe que evento ao vivo é muito mais legal quando a gente vê tudo acontecendo sem nenhum grande spoiler, sem nenhum grande vazamento, tá ligado? Mas enfim, né? Fique ligado que pode ter sim algum vazamento durante as próximas horas, durante os próximos dias aí. Enfim, né? Pra começar eu quero mostrar todas as skins vazadas. Olhem só, 10 skins genéricas vão ser lançadas agora na Copa do Mundo. Eu falo genérico, né? Por conta da base aí das skins dos personagens, que é bem padrão, né? Inclusive muito parecidas aí com as skins da Copa do Mundo lá de 2018, né? Que também eram personagens genéricos aí. Essas aí eu não sei se vão ter as customizações das seleções. Eu acho que sim, né? Não dá pra ver muito bem, mas eu acredito que sim, porque cada skin é da raridade de época, né? Vai custar 1.500 bucks, então eu não vejo motivo da gente, sei lá, né? Comprar um personagem que só tem um nome ali, né? Com relação ao futebol, que não tem a customização da Copa do Mundo, tá ligado? Então eu acredito que sim. Assim como as skins lá de 2018, né? A gente vai poder escolher o país e tudo mais. O negócio que realmente deixa a gente no clima de Copa, né? Inclusive já vai começar domingo, né? Eu tô hypado aí pro Hexa. Mas enfim, rapaziada, também foi vazado essa skin aqui da Camille. Ó, uma skin épica que também, né? Vai custar 1.500 bucks. Uma skin que eu achei muito bonita, porque ela aparece nessa tela de carregamento aí, né? Então, né? Se você curtiu, já fique ligado. E por fim, três skins raras. Uma delas chamada Kobe. A outra, Mina Park. E também, né? Tem uma skin masculina chamada Jan Huan. Acho que é assim que se fala. Né? Muita gente comentando que são pessoas aí famosas e tudo mais. Eu não tenho certeza, porque eu realmente não conheço. Então se você conhece, né? Pode comentar aí, né? Mas enfim, né? São skins da raridade rara, né? Cada uma vai estar custando aí 1.200 V-Bucks. Beleza? Agora, partindo então, né? Para as picaretas. Olhem só. Foi vazado. Várias picaretas aí. Essas duas da raridade rara. A gente pode ver que a picareta do lado direito ali, ela vai pertencer a um novo pacote da PlayStation Plus. Então, se tiver mais vazamento sobre os itens do pacote, eu vou estar comentando aqui com vocês. Também tem essas outras três picaretas, né? Somente uma da raridade em comum, né? Que vai ser uma picareta com relação ao Rocket League, que eu já vou comentar mais sobre. E a gente pode ver também que a picareta dupla do meio, né? Vai pertencer a um pacote do Sávio Mundo. E por fim, a gente pode ver nessas duas picaretas raras aí, do lado esquerdo. Uma que é uma espada muito louca. E também tem uma picareta, né? Pelo jeito, com relação ali ao conjunto da Copa do Mundo. E do lado direito é uma mochila, tá? Uma mochila chamada Zero Fragment. Que, de acordo com vazamentos, vai ser uma recompensa gratuita pra quem participar do evento final aí desse capítulo, tá? Então, se você entrar no evento, pelo jeito, você vai estar recebendo essa mochila completamente de graça na conta. Ainda falando sobre mochilas, olhem só. Tem mais três aí na tela. Duas da raridade rara. Que eu não achei tão legal assim, pra ser sincero. Mas, enfim, também tem a mochila épica do lado direito. Essa aí eu achei bem louca. Muito maluca mesmo. E por fim, nessas duas mochilas aí. Uma a gente pode ver que é o troféu, né? Da Copa do Mundo, basicamente. Muito da hora. E também tem a mochila Spike Hurt, como dá pra ver aí no lado direito. E pra fechar aqui, então, né? Falando sobre envelopamentos, né? Pra quem curte, vai estar sendo lançado três na loja nas próximas semanas. Dois da raridade rara e um da raridade em comum. Eu achei aquele envelopamento do meio muito louco, né? Não tenho certeza se vai ser bonito, né? Mas, na imagem ali, é muito legal. E, na verdade, né? Esqueci falar sobre os gestos também. Vão ter três gestos sendo lançados. Um, a gente pode ver que é da skin, né? Da rata lá, que eu falei pra vocês. Skin épica, chamada Squeak. Também vai ter um gesto em comum chamado Fun Fervor. Que, pelo jeito, né? Em relação à Copa do Mundo também. E, claro, né? O último gesto do lado direito também da raridade em comum. Chamado Toast Roast, né? Que, pelo jeito, você vai estar ali, né? Com alguém mexendo, né? Um marshmallow na fogueirinha ali e tudo mais. A gente pode ver também um gesto ali, Placeholder. Que não foi vazado. Então, né? Pode ser que tenha um outro gesto chegando na loja mais pra frente também. E, bom, né? Agora sim, falando sobre os itens do Rocket League. Olhem só. A gente pode ver algumas variantes, né? Que vão estar chegando agora na atualização. O conjunto aí do Kenji vai estar recebendo novas variantes. Então, se você tem esse conjunto na conta, fica ligado. É notícia boa. E também a gente pode ver quatro novos estilos para o skate. O skate, né? Todo mundo sabe. Em vários eventos aí, né? Está recebendo novos estilos. Sempre sendo recompensa gratuita. Então, né? Pelo jeito, vai estar chegando hoje, né? Um evento aí com relação ao Rocket League. Que vão ter recompensas. E uma delas, né? Quatro delas, na verdade. Vão ser estilos diferentes para o skate. Como dá pra ver na tela. Inclusive, né? Já foi anunciado ontem à noite, né? Um novo trailer aí do Rocket League e tudo. E, pelo jeito, o Octane, que estava só no modo criativo. Pode estar chegando hoje mesmo. Aí no modo Battle Royale. Com certeza. Isso é um negócio muito da hora também. E uma parada legal com relação aí. Esse item é que foi vazado um novo tipo de Grappler, né? A gente sabe que durante aí todos esses anos de Fortnite. Várias versões de Grappler chegaram. E esse aí não vai ser muito diferente dos outros, não, né? De acordo com vazamentos. Quando a gente usa esse item. No final, a gente usa a nossa Zadelta. Como se fosse, então, né? Aquele item mítico do Batman, né? Pra quem lembra. Era muito bom. Então, tá aí, né? Esse Grappler vai estar chegando muito, muito em breve também, né? Pode ser que hoje mesmo, né? Esteja sendo lançado. Não tenho certeza ainda. Porque os servidores ainda estão offline. Tanto o Octane, como a volta dos aviões. De helicópteros. O lançamento desse Grappler. A gente não tem certeza quando vai chegar. Mas, com certeza, vai ser tudo isso até o final aqui desse capítulo. Final aqui da temporada. E pra galera que curte mudança no lobby, né? Hoje o lobby vai estar sendo modificado pra esse aí. A gente pode ver aqui. Cromo vai estar consumindo o lobby inteiro. Né? Se você curte aí mudança visual. É porque games vai estar mudando hoje o lobby. E outra coisa é o lançamento de um novo modo por tempo limitado que já tinha sido vazado e vai estar chegando hoje também. Que é o modo por tempo limitado Grande Batalha. Olhem só. Olha ao seu redor. Há muitos jogadores na sua equipe. No novo modo por tempo limitado Grande Batalha, são duas equipes com 40 jogadores se enfrentando. A partida começa com a tempestade fechando a primeira área. E você encontrará itens da raridade em comum no seu inventário. O resultado? A ação começa imediatamente nesse modo por tempo limitado frenético de construção zero. Para ajudar você a derrotar a outra equipe, o saque em Grande Batalha é sempre raro ou melhor. Né? O modo vai ficar disponível hoje dia 15 de novembro ao meio-dia. Ou seja, não vai ser liberado agora de manhã, né? Mas meio-dia você já vai estar podendo jogar. Basicamente, né? O modo 50 e 50 que tinha antigamente. Só que agora vai ser 40 versus 40, tá ligado? Só diminuindo 10 jogadores pra cada lado. E também vai ser no modo construção zero, né? Então vai ser um negócio um pouco diferente. Enfim, pra quem não teve a chance de jogar no modo 50 e 50, né? Um modo, assim, de equipe grande, né? Bem grande mesmo, né? Fique ligado, aproveita esse modo que vai estar chegando hoje aí daqui a algumas horinhas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo no que você achou aí dos vazamentos, novidades e tudo mais. Lembrando, né? Claro que tem muitos arquivos do evento final aí escondidos, né? Protegidos pela Epic Games. Com certeza muita coisa vai se vazar. Algumas eu vou estar comentando aqui com vocês, né? Que não vão comprometer a experiência do evento final. Mas se tiver algum vazamento muito, muito grande, né? Que eu tiver que mostrar aqui pra vocês. Claro, né? Que eu não vou querer dar spoiler, né? Tipo, na thumb e tudo. Claro que eu vou estar falando pra vocês no início do vídeo. Pra quem não quiser tomar spoiler e tudo. Mas enfim, né? Vamos ficar ligado que se você não quer tomar nada de spoiler do evento final, né? Fique longe aí do Twitter, pelo menos. Aí durante esses dias de atualização, né? Com certeza a galera vai estar comentando bastante coisa sobre esses arquivos aí. Mas então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mandei pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais vazamentos e novidades aqui da última atualização da temporada. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui. E aí Vamos lá.